Então, mas eu tentava aqui, elegar tudo o que o marco me fez, olha só, bom, atleta medalhista olímpico, prata, voleibol, losano, tá fácil. Agora fala o que você falou da medalha de prata deles, de losano antes do programa. Não, 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 isso é uma coisa que você não pode dizer, isso é uma coisa, tem milhões de pessoas assistindo lá e lá. Não, você me perdoa porque eu não disse isso Eu jamais disse isso E no seu tom você foi extremamente deselegante Não, eu não fui deselegante Extremamente deselegante Porque eu não falei isso em momento algum Eu jamais diria isso Não fui deselegante, por favor Eu fiz uma brincadeira Quem está sendo deselegante Eu fiz uma brincadeira A brincadeira A brincadeira tem que ser responsabilidade Para a brincadeira que se faz Porque nós estamos falando para milhões de pessoas E eu em momento algum disse isso Nós três conversávamos ontem Dizendo que nos jogos de 84 Que tinham adversários Que teriam sido muito fortes Vamos falar isso com o Marco Vinicius Eu em momento algum disse que eles não ganhariam a medalha Em momento algum disse O tom do programa inteiro é de brincadeira E aí eu faço uma brincadeira Mas tem uma indignação dessa Mas a brincadeira Não Faz uma brincadeira Mas não justifica tanta indignação toda Você poderia ter que ter que ter uma brincadeira Acabou Agora Eu e Não é Parece uma coisa Parece um drama Não é um drama Claro que não É claro Bom, chega Morreu o assunto Acabou O que foi dito foi o seguinte Começamos a conversar Sobre o Sebastian Kohl Porque nós não tivemos os americanos E ali os países Na nossa Olimpíada de 80 E não tivemos os Os países da chamada cortina de ferro Nos jogos de 84 O caminho teria sido muito mais difícil Boa noite Boa noite Boa noite Obrigado Teria sido muito mais difícil Com a União Soviética Com a Polônia Com o Bulgário Você concorda comigo? Com certeza Mas em momento algum Renata disse que não ganharia Eu sei que você falou Eu estou de brincadeira Mas espera aí Você fez uma brincadeira Eu fiz outra E você que você vai levar sete Não Não, não, não A brincadeira Falar é uma coisa A brincadeira ao vivo é outra Deixa eu só ajudar Completamente diferente Em 81 na Copa do Mundo Nós ganhamos a medalha Com os Estados Unidos Com Rússia Com Polônia Com Cuba Com todo mundo lá dentro A primeira medalha da história brasileira Claro Na Copa do Mundo no Japão Em 81 Em 82 Ganhamos a medalha de novo Perdendo para a Rússia na final Então Você manda ele vir aqui A troca A troca ia acontecer A briga A briga é mais difícil Tanto que eu até brinquei com ele O ex-time da Prata Ganhou a dona soviética No Maracanã No jogo de maior público Da história do vôleibol Ah, choveu Não soubeu Mas choveu Vai ganhando o Maracanãzinho também Foi lá Então Não, é que Sabe o que acontece A repercussão acaba sendo desmesurada É só isso A repercussão Desmesurada É uma indignação Tinha três nomes nessa história Que realmente foram três Que nós deixamos de ver Nessa Olimpíada Que era Zaytsev Savin Na Rússia E Tomas Wojovic Na Bolonha Verdade Mereciam ser Mas vamos lá Vamos lá Eu estava aqui dizendo Que Membro do Conselho Nacional de Esportes Mereciam ser